E eu vim aqui pedir ajuda de vocês. Eu tô gravando um vídeo hoje e aí eu vou pedindo ajuda de vocês durante o vídeo. E aí, eu começo esse vídeo em casa ou no shopping? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, estou começando esse vídeo aqui no shopping. Por quê? Porque no vídeo de hoje as redes sociais irão decidir o meu dia. E aí, vocês lá no meu Instagram decidiram que eu ia começar esse vídeo no shopping. Então, estamos aqui no shopping. Bom, agora é um horário de tarde, assim, sabe, gente? Depois do almoço, mas ainda não no horário da janta. Então, eu vou tomar, tipo, um café da tarde. E aí, quem vai decidir é o... TikTok! Então, primeiro eu vou escolher um, tipo, um restaurante. Não sei como é que fala. Um estabelecimento. Mas não vai escolher, né, Luluca? Porque, na verdade, é na sorte. É na sorte. E aí, depois, a gente vai pesquisar esse estabelecimento no TikTok. E a gente vai sortear um número. E aí, o número que cair, a gente vai contar. E aí, o vídeo que cair é a comida que eu vou comer, é uma bebida que eu vou tomar. Enfim. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender. Posso ir, Lulu? Pode. Um, dois ou três. É pra escolher o número um, o número dois ou três, não é isso? Isso. Tá, eu quero o número... Número dois. Ih, olha lá, gente. Ela ainda não sabe o que é. Gente, não faço ideia. É bom, pelo menos, gente. Tem que ser bom. Vamos mostrar pra ela? Pode virar. Um, dois, três e... O número dois é... É, Starbucks! Ai, que legal. Tá bom, gente. Gostei, gostei. Então, agora, vamos pesquisar aqui. Não, não, Luluca. Precisa achar um número aleatório. Ah, verdade. Cachorro. Quem não sabe de nada do vídeo? Meu pai. Eu, gente. Não tô sabendo de nada. Ele não sabe de nada. Um número aleatório de um a vinte, por favor. De um a vinte? É, de um a vinte. Um. Um. Ah, um. Um. Estão escrevendo aqui, ó. Starbucks Brasil. E aí, a gente vai entrar aqui em vídeos e vai contar o número que caiu, né, no sorteio. E no caso, meu pai falou um. Então, é esse daqui, ó. Eu não tô jogando, né? Nossa. Nossa, é pra mim, né? Eu que falei um. Morango Choco Chip Frappuccino, gente. Olha ali o nome. Dá pra ver o nominho ali? Dá pra ver. Meu pai escolheu o número, mas foram as redes sociais que me ajudaram aqui, né? Ai, que delícia, gente. Olha, ele tem uma textura suave que derrete na boca com a frotância dos pedaços de Choco Chip Chantilly e muita cobertura de chocolate. Mas tem Starbucks aqui? Eu não sei. Vamos procurar, então, né? Ai, que delícia. Vamos, vamos. Estamos agora em busca de um Starbucks. Nossa, meu cabelo tá... Ui, pronto. O Luco, eu vi na internet que tinha quando eu fiz a artezinha pra você escolher os restaurantes. Então, nós. Gente, meu pai é meio doido. Gente, meu pai é doido, não liga, não. Beleza, gente. Eu quero mostrar até uma coisa pra vocês aqui. Toda vez que a gente vem nesse shopping... Ah, não, de novo, não. Toda vez que a gente vem nesse shopping, a gente passa nisso aqui e eu fico doida pedindo pra minha mãe. Calma aí, vou mostrar. Gente, toda vez que a gente vem aqui, eu peço pra minha mãe... Olha só, gente. É a Anabelle. Ai, meu Deus do céu. E aqui é o Chucky. Ai, gente, olha isso. Gente, e tipo... Eu queria muito. E aí, eu sempre peço pra minha mãe. Só que minha mãe fala assim, ó... Não, Luísa, você é doida? Se você comprar esse boneco, eu saio de casa e fica só você e o boneco. Mas eu queria muito, gente. Olha que beleza. Ai, gente. E a Anabelle. Meu Deus, olha isso, gente. É, né, gente? Vai ficar pra próxima... 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 Não sei. Próxima vez. É, vai ficar pra próxima vida. Só se for, porque minha mãe nunca vai deixar. Tchau, Chucky. Tchau, Anabelle. Próxima vez. Próxima vez. Próxima vez. Próxima vez. Para com isso. Próxima vez. A gente foi no piso errado. Então agora nós estamos indo no piso certo. Que é um piso mais pra cima. E nós vamos achar o Starbucks. Porque, gente, eu nunca tomei aquela bebida. Olha, eu confesso pra vocês que eu não gosto muito de frappuccino com café. Então eu vou pedir o sem café, né? Ah, ah! Avistei, galera. Olha só! É o Will! Gente, as redes sociais decidiram o meu dia e eu encontrei o... Mike! E o Will! Will! Will, 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 Will! Eleven! Encontrei a Eleven. Olha só! O que foi? Eu sou... Eu tô meio assustada pelo negócio e eu venho pra frente. Gastinho! Max! Muzicas! Que felicidade, gente! Estou indo ser uma participante do Hellfire Club. Vamos lá, gente. Olha, aqui a gente já começa com essas... É, esqueci o nome mesmo? Tentados, não sei. Esqueci o nome, gente. Não é possível. Não é possível. Ai, olha, aqui tem até uma cena. Ai, é um trailer passando aqui, ó, gente. Nossa, galera, que loucura. E chegamos no... Starbucks! Então, a gente vai agora ver se tem essa bebida que a gente viu lá, né, gente? Ai, tô nervosa. Vamos ver. Já pedimos. Agora a gente tá aqui esperando. E é isso aí, gente. Vamos ver se é bom. Tava lá no TikTok que era muito bom. Então, eu espero que seja muito bom. Vamos ver. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Luluca. Olha como ficou. Tcharam! Agora eu vou provar. E aí? E aí? Bom? Nossa, gente, muito bom! Gente, eu tô muito feliz porque eu gosto de muitas bebidas do Starbucks. Mas eu nunca tinha encontrado uma que eu tinha amado, sabe, gente? Eu tinha... Minha mãe lá no fundo. Eu sempre, tipo, que eu compro, eu falo, ah, gostei, mas não... Tipo, ah, gostei, mas não amei. Só que essa, gente, essa eu amei. Só que meu pai também amou, né? Meu pai também amou, né? Pera aí. Bom, gente... Gente, eu dei um grito aqui no meio do shopping. Bom, enquanto eu tomo aqui esse meu novo... Novo... Queridinho? Queridinho. Eu vou perguntar pra vocês lá no Instagram se eu devo comprar um look novo ou não. Eu espero que vocês falem que sim. Vamos ver, então, o que vocês vão decidir lá no meu Instagram. Gente, eu cheguei aqui no shopping e agora eu queria perguntar pra vocês. Eu compro um look novo ou não? Me ajudem aí, hein? Vocês decidiram lá no meu Instagram que eu devo comprar um look novo. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz. Bora lá, então. Gente, avistei aqui essa saia. Olha que bonitinha. Vamos ver se a gente acha alguma parte de cima pra combinar. Bom, gente. Nós ainda vamos em mais duas ou três lojas. Não sei muito bem. Porque eu não quero comprar nada assim por impulso, sabe, gente? Quero pensar bem na roupa que eu vou comprar. Se eu vou usar de verdade, né? E aí eu achei essa saia aqui. Muito bonita de couro. E aí eu vou provar. E alguma parte de cima eu vou achar em outra loja depois. Olha, gente. Tirei aquela jaqueta que eu tava, né? E aí, ó. A saia ficou assim. O que vocês acharam? Agora falta uma parte de cima. Porque essa aqui é a minha, né? Vocês falaram pra eu comprar uma nova. Então vamos em busca. É um look, né? É um look, né? A minha cabeça, da minha mãe. É um look, né, gente? Então a parte de baixo já temos. Falta de cima. Gente, agora eu tô aqui na ceia. Não, não. Gente, olha esse provador. Eu tô no mundo perdido. Gente, olha que incrível. Aqui tem o Mike, a Eleven, o Will. Gente, e aí aqui tem o Democorgon. Gente, que loucura. Adorei. Tô dentro do mundo invertido. E tem até esse negócio aqui, ó, gente. Que legal de luz. Tipo, assim é uma luz mais amarela. E assim é uma luz mais branca. E assim é amarela. E assim é escuro. E assim é branco. Achei muito legal, gente. Gente, essa aqui é a minha primeira calça. É uma calça preta normal. O que vocês acharam? Ela é calça jeans preta flare. Eu gostei bastante dessa, hein? Agora eu vou trestar. Tá difícil. Essa roxa aqui, já vou mostrar pra vocês. Gente, essa aqui é a calça roxa. E ela é de um modelo que, tipo, que aqui ela é maior, sabe? E eu não gosto muito desse modelo. Então, essa aqui eu não gostei muito. Pessoal, eu perguntei no Instagram pra vocês se eu deveria comer pene com camarões ou se eu deveria comer mini hambúrguer. E vocês colocaram mini hambúrguer. Olha aqui, gente. Eu pedi esse aqui do Kix. Que tem dois. E parece que é pouco, né, gente? Mas pra mim, eu juro, é suficiente. E aí tem até uma batatinha aqui, ó, gente. Que bonitinha. É isso aí. No dia seguinte... Gente, são oito da manhã agora e eu não costumo acordar cedo. Então, se eu já tenho cara de sono... Cedo eu fico mais ainda. Na verdade, em dia de semana, eu acordo cedo sim. Eu acordo seis horas da manhã pra ir pra escola, né, gente? Mas eu tô falando agora nas férias. Eu não tô acordando muito cedo nesses dias. Então, eu tô desacostumando. Então, eu vou perguntar se vocês querem que eu acorde cedo. Ou durma mais um pouquinho. A Mili também queria dormir mais um pouquinho. Mas vocês colocaram... Pra eu acordar agora. Poxa, pessoal. Tava esperando que vocês colocassem pra eu dormir mais um pouquinho. Mas tudo bem, né? Vou acordar agora, então. Eu me troquei. Coloquei uma roupa qualquer, gente. Olha que combinação. É uma calça, tipo, meio verde. E uma blusa branca e vermelha. Nada a ver. Mas depois eu vou me trocar, gente. É só porque eu queria tirar meu pijama, né? Bom, e agora? Como as redes sociais decidem o meu dia? Os filtros do Tik Tok que vão escolher a minha maquiagem. Então, vamos lá, né, gente? Deixa eu colocar aqui. Gente, primeiro eu vou fazer tudo que eu tenho... Tudo que eu tenho que fazer aqui, que não é os filtros que vão escolher ainda. Gente, agora eu tô aqui espalhando o corretivo no meu rosto. Porque depois dessa etapa, eu vou usar o contorno. E aí, um filtro do Tik Tok vai escolher pra mim o meu contorno. Ai, olha aqui, gente. Ficou assim. O filtro do Tik Tok colocou que é desse jeito, né? E bora pro delineador. Gente, caiu esse daqui. Olha que bonitinho. Ele tem um coraçãozinho aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas vou tentar fazer. Eu espero que eu consiga. O que eu fiz, gente? Gente, eu coloquei aqui esse coração porque ele é um coração com buraco, assim. Tipo, ele é vazado, né, gente? Então, eu não sei se eu vou conseguir. Não tá perfeito. Por quê? Primeiro que eu não sou maquiadora profissional. E segundo que é a primeira vez que eu tô fazendo isso na minha vida. Olha, gente. Eu acho que pra primeira vez não tá tão lindo. Agora eu vou fazer do outro lado. Gente, o Tik Tok foi malvado comigo. Olha isso aqui. Gente, vocês não tão entendendo. É muito difícil de fazer isso aqui. E agora é o delineado preto. Então, vamos ver qual que vai ficar aí. Gente, ok. É um pouco difícil. Ai, mas... Gente, ó. Tá vendo que aqui ele vai um pouquinho pra cá? Eu vou fazer nessa mesma linha aqui, ó. Pra não atrapalhar o outro. Hum, gostei, gente. Gostei. É um pouquinho complicado porque a gente tem que seguir a linha do outro. Então, aí complica um pouco. Mas, calma aí, gente. Vai dar tudo certo. E agora... O Tik Tok vai escolher o meu blush. Ah, gente. Que bonitinho. O problema é... Eu vou conseguir fazer isso? Já dá um desespero, gente. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Tem vários jeitos de fazer, né? E eu vou fazer com... Esse palito, eu acho. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu acho que isso não vai dar certo. Vamos lá pra minha primeira tentativa. E espero que única, né, gente? Fiz isso aqui. Desculpa, maquiadora, se isso é errado. Mas eu não sei. Vamos tentar. Olha só, gente. Ai, ai, ai. Ficou assim. E agora tá faltando só o batom. Gente, não. É um batom, tipo assim. É muito, tipo... Cheguei. Eu tô muito feliz. Por quê? Porque saiu sardinha. Um delineado combinou com o outro delineado. Se fosse combinado... Sabe aquela história? Se fosse combinado, não daria certo? Está na hora. Da tatuagem no rosto. Ai, que nervosa. Vai, vamos ver então. Uma estrelinha. Aqui, ó. Nessa parte. Tcharam! Olha como ficou, gente. Esse aqui é o resultado final da make que o TikTok escolheu pra mim. O que vocês acharam, gente? Olha, vamos dizer pra vocês. Olha, gente. Gostei bastante. Achei que ficou bem bonitinha. Sardinhas e tudo. Mas eu acho que ficou, tipo, um olho muito forte. Ainda mais com esse batom super forte. E... Ai, eu não sei, gente. Mas até que eu gostei. Eu acho que eu só vou tirar o batom agora pra continuar meu dia. Porque esse batom aqui tá muito forte, gente. Eu tirei aqui aquela parte vermelha. E aí eu fiquei só com o preto. Tirei aqui embaixo também. Porque a gente vai gravar um vídeo de games pro canal. Só que o vídeo de games vai antes desse vídeo aqui. E aí eu não quero dar spoiler pra vocês de nada. Eu também troquei de roupa. Eu coloquei essa blusa aqui. Mas eu fiquei com a mesma calça que eu tava. Aí eu coloquei um tênisinho. E por quê, gente? Porque agora nós estamos indo buscar a Milly no pet. Pra quem não sabe, a Milly... É a minha... Um carro passou ali e eu levei um susto. Pra quem não sabe, a Milly é minha cachorrinha. Então a gente tá indo buscar ela lá no pet shop. Ah, gente. E eu sei que não tem nada a ver isso com o contexto do vídeo, né? Não tem nada a ver com as redes sociais decidiram. Mas eu queria muito ter pedido pra vocês escolherem a cor do lacinho dela. É porque... Que eu esqueci de avisar. Minha mãe esqueceu de me avisar que ela tinha levado a Milly no pet. E aí não deu, gente. Mas tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco vocês vão ver ela. Então ela tava bem sujinha. Agora ela vai ficar lindona. Gente, olha como ela tá linda. É um lacinho rosa e um lilás. Olha que coisa linda. Olha, gente. E tem até uns brilhinhos. Olha lá. Aí, Milly. Ela fica muito doida quando ela tá no carro. Gente, ela não gosta muito. Né, Milly? Mas você tá linda. Olha lá pra câmera, Milly. Olha lá pra câmera. Cafezinho da tarde agora, né? Acho que eu vou pedir alguma coisinha aqui no iFood. O almoço, gente, eu não tive escolha. Porque era a comida que tinha aqui em casa, né? Café da tarde, né? Café da tarde pode, né? E vão completar as 24 horas, né, Milly? É verdade. Então vamos ver aqui, gente. Eu vou perguntar pra vocês no Instagram se vocês querem que eu coma... Se vocês querem que eu coma... Donuts. Ai, eu adoro donuts, gente. Ou milkshake. Vem ter umas fotos de uns milkshakes muito chiques daqui, hein? Mas eu acho que a gente tem que ser uma coisinha mais básica, né? Não, e no delivery nunca vem chicó. Chiquetó. Eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu espero que vocês escolham o que eu queria. Gente, vocês votaram mais vezes em... Milkshake. Eu acho que eu tava com mais vontade de Milkshake mesmo. Milkshake. Milkshake. Peraí, 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 peraí. Gente, ela acha que vai ser fácil assim, né? As redes sociais é que decidem. Então, Luluca, do mesmo jeito que a gente decidiu... Do mesmo jeito que a gente decidiu ontem, o seu café da tarde, hoje vai ser assim. Então, o Tik Tok vai decidir pra você. Gente, a minha mãe vai. Gente, isso aqui na minha mão é maquiagem, tá bom? Fiquem tranquilos. Pessoal, quem aí gosta de fazer maquiagem, faz isso também? Limpa na mão e aí fica o resto do dia com a mão suja? Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Minha mãe já tá lá, ó. E agora ela vai jogar uns papeizinhos, eu acho que é isso. Três, dois, um. Vem, um. E vamos ver que número é... Número onze. Vamos ver se o onze é bom, eu espero que seja, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ai, ai, ai. Qual você vai comer, Maísa? Três, Lulu. E agora? Três. Ai, ela beijou o de chocolate, você viu? Ó, ó. Ih, ela tá com outro ali também, ó. Ixi, e agora, Luluca? Ixi, galera, ixi. Vamos ver qual tem disponível, né, gente? Chiquinho sorvete. Ó, shake mix. Ah, começou aqui. Ai, é insuperáveis. Esse aqui, ó, gente. Olha, gente, esse aqui é aquele lá que ela dá um beijinho, sabe? Gente, daqueles três que aparecem no vídeo, esse aqui que é o trufado de Nutella é o único. Que triste, Luluca. Que tristeza. Nós vamos fazer o teste se não cai? Ai, ai, eu acho que não. A gente pode fazer dentro de um prato, se ele cai. Tá, beleza, então, beleza. Vamos pedir, então? Bora pedir. Coloquei aqui no freezer, porque eu quero que dê aquele efeito, sabe? A gente vai fazer o teste. O que foi? Eu coloquei a mão dentro do sorvete. 3, 2, 1. Não é possível. É real, gente, não cai. Gente, não veio com o mesmo pote que tava lá no comercial, mas o sabor é o mesmo, né? Vamos ver, então. Super aprovado. As redes sociais me ajudaram muito hoje. E vocês também, né? Porque vocês botaram lá nas enquetes. Então eu tenho muito a agradecer as redes sociais, porque foram muito boazinhas comigo. E a vocês que me acompanharam lá no Instagram e conseguiram participar desse vídeo. Então já me sigam lá no meu Instagram, que é luluca__oficial, pra vocês conseguirem participar de mais vídeos como esse. Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!